Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tô aqui mais uma vez, vim fazer minhas compras, né? Cês viram no início do mês eu fazendo minhas compras, minhas compras, pessoal. Geralmente, eu tava fazendo por semana, agora eu tô fazendo de 15 em 15 dias. É claro, hortifruti, mistura, não dura 15 dias não. Às vezes eu tenho que voltar no mercado antes, mas minha compra bruta, tipo arroz, sejão, açúcar, dura 15 dias. Então eu tô voltando aqui no mercado pra fazer reposição de tudo aquilo que já acabou, tudo aquilo que precisa. E já saí de casa, já tinha orado, agora que eu tô aqui no carro, orei novamente. Pra quê, gente, orar antes de fazer as compras? Pra Deus nos dar sabedoria, abençoar, pra que nós compramos tudo aquilo que for necessário, né? Pra nosso lar. E é isso, gente, entregar sempre as nossas compras nas mãos de Deus, pra que Deus possa abençoar, pra que seja uma compra abençoada. Igual da última vez, e sempre que eu comecei a fazer isso, sempre tem sido uma bênção, pessoal. Então eu tô aqui só aguardando mais uma vez meu esposo, que comprou ali o negócio, tá um óleo ali pra botar no carro, tá botando ali agora, eu tô esperando aqui. E já tô indo pro mercado, pessoal. Eu vou ver hoje se eu consigo gravar um pouquinho mais dentro do mercado pra vocês. Porque a última vez que eu fui, tava muito cheio, gente. Mas vamos ver hoje. Gente, da última vez, eu gostei muito desse papel aqui, ó. E foi uma moça que tava fazendo compra aqui, que me indicou. Ele é coisa de 50 centavos a mais, assim, do... Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Ah, o mais em conta aqui tá 9,49. Esse aqui tá 10 e... E 10,98. Gente, sendo que aquele outro lá eu percebo que acaba muito rápido. Esse aqui, ó, vem 10 metros a mais, ó. Porque ele é 30 por 10, o outro é 20 por 10. Gente, ainda tem um desse papel lá em casa, vocês acreditam? Durou pra mais 15 dias. Deixa eu mostrar ali pra... Ah, eu vou mostrar outro, não, né? Porque senão eu ficaria comparando marca, mas... Rendeu muito esse papel ainda em casa. E as crianças ainda estão em casa o dia inteiro de férias. Ai, gente. Acabei de fazer minha compra. Comprei bastante coisa, gente. Comprei tudo o que eu queria. Só faltou comprar mais mistura de carne. Mas até que eu comprei, assim... Porque eu queria mais a 100 mesmo, que eu não compro aqui. Mas peraí, gente. Como eu tava falando, gente, é só a 100 que eu não compro aqui. Porque só vende aqueles pacotinhos de... Congelado. Mas aí eu compro em outro açougue aqui. Que é um açougue que abriu aqui agora. Que o preço é muito bom. Mas aí frango eu compro tudo aqui. Mas enfim, gente. Você deixou o farol ligado. Deixei o farol ligado, pessoal. Demore. Mas enfim, acabamos. O que vocês viram não deu pra... Gente, não dá. Antigamente eu gravava muito compra pra vocês, né? Mas aqui são... A Alicia tem que tomar conta. Luna. Tive que abrir danoninho, né, Luna? Ali, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Porque a fila, gente. A fila tava muito grande. Aí, ó. Neném, como é que fica? Aí, ó. Me deu fome. Eu chulei. Eu brinquei. Mas enfim, comprei tudo. Mas não consegui gravar muita coisa novamente. E o preço tá que tava legal. Bastante bom hoje. Mas deixa eu arrumar aqui minhas coisas aqui. Pra ir embora. Embora que tem que fazer janta ainda. Ai, gente. Só tem tamanho essa minha filha, gente. Graças a Deus. Ainda é o bebezão da mamãe ainda. Brinca. E tá ali brincando com a Alicia, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o meu almoço de hoje, gente. Hoje vai ser arroz, feijão. Coloquei um pedacinho de frango. Aqui tem batata doce. Tem bastante alface aí. Um pouquinho de tomate. Azeitona. Beterraba. E esse foi o meu prato de hoje. Parece que tem muito arroz. Mas tem muito mais alface. Porque ele tá bem prensadinho aqui mesmo. E eu, semana passada, não temperei a salada com nenhum tipo de óleo, azeite. Essa semana eu vou passar a temperar a minha salada aqui com um pouquinho de azeite e sal. Tá bom? Oi, pessoal. Gente, eu tô sem internet desde ontem. Ontem foi o quê? Segunda, terça-feira. Eu ia... Eu tava com internet só na parte da manhã. Aí eu falei, eu vou esperar a hora do almoço. Eu vou preparar o meu prato. Vou fazer uma postagem lá na comunidade. Só que... A parte da tarde toda, até hoje, ainda tô sem internet. Aí eu ia colocar agora crédito no celular. Pra mim poder... Eu não gosto. Pra botar crédito, eu compenso botar 20 reais, né? E eu só ia botar pra poder postar o vídeo pra vocês da tarde. Aí eu... Minha esposa me ligou e falou que ele passou lá. E falou que... É porque pegou fogo num poste. Mas daqui a pouco deve voltar. Eles tão fazendo reparo. Tomara, né? Porque aí eu não boto recarga, né? 20 reais de recarga. E eu uso mais a IFAI, né? Porque eu fico em casa. Eu fico só em casa. Então não compensa. E... Tô aqui agora comprando pão. Tá chovendo, ó. Tava precisando também, gente. Porque aqui tava muito quente. Mas tá chovendo direto aqui. Ainda bem que lá no meu terreno a gente botou um aterro lá atrás. E não encheu. Ainda bem, gente. Ainda falta botar mais um pouquinho de aterro. Mas já não tá dando aquela lagoa que deu ano passado. Ano passado foi só Deus na causa. O passado encheu tudo lá atrás. Os lotes assim do lado. Os lotes do lado. Tá cheio d'água. Mas nós... Graças a Deus esse ano tá tudo ok lá. A gente botou bastante aterro lá. Ainda falta botar mais um pouquinho. Mas mais pra ficar alto mesmo. Mas não... Que encheu d'água, né? Esse tempo assim é... Chove direto. Mas eu tô gostando, gente. Tirando essa parte que alaga tudo. Porque refrescou. Tava muito quente aqui, gente. Mas quente demais. Você não tem noção. E agora tá fresquinho. Não tá frio, tá? Até hoje estriou um pouquinho. Mas aqui não chega a fazer aquele frio de friburro. Ó, você pode ver que eu tô aqui, ó. Não tô de casaco. As crianças também. A Cássia tá. Porque Cássia é friando, né, minha filha? Mas pra mim tá uma temperatura maravilhosa. Eu tô aqui esperando a Isabela que desceu do carro só pra comprar pão. Pra gente poder tomar café e ir embora pra casa. Ih, tem uma coisa que eu esqueci de fazer ontem. Eu esqueci de tirar a mistura. Com o gelador. Esqueci de tirar. Gente, é batata. Vocês já viram o meu batata? Aumentou? Época, né? Deve ser o carro da época. Aqui. Não, até o que hoje chegou. Ele ontem nem tinha batata no hortifruti. Hoje chegou. Hoje tava R$9,99 a batata. Tava até mais bonita. Porque tem hortifruti que deixa que a batata tá ruim. Não faz nenhuma promoçãozinha. Só tá que aqui ele sempre faz promoção. Não, é a Isabela. Isabela é uma. Com esse pão, ó. Com esses pães. E agora a gente vai pra casa tomar café, gente. Né, Luna? Olha, agora eu vou pra casa. Tomar café. Né, meu amor? Ó. Dá pra cá. Você cá, você amarra a sacola. Você quer pão? Vê se quer um pedacinho de pão. Pega meio pão aí pra dar pra ela aqui. Pra ver se ela quer comer. Ela gostava de pão. Ultimamente, quando eu dou pra ela, ela joga fã. Pão, pãozinho, come. Ah, vai comer, né? Ela já comiu meia maçã já hoje cedo. Tá gostoso esse pão? Eu gosto de pãozinho assim. Bem moreninho. E vocês aí? É moreninho, mas clarinho. Eu gosto não queimado, mas moreninho assim, ó. Pão pálido. Não gosto, não. Aí, gente, aguardo aí que já já vou falar pra vocês quanto que eu emagreci. Se é que eu emagreci, né, gente? Mas, enfim, já já volto pra falar com vocês em nosso diário de dieta. Gente, acabei de chegar em casa aqui. E o celular da casa não para de chegar a notificação, gente. De misericórdia. É que eu fiz uma amiga aqui, uma amiga aqui no WhatsApp, agora ela tá fazendo comigo. Eu vou mostrar a salada de hoje pra vocês. Hoje tem batata doce, que ainda sobrou de ontem, que eu cozinhei. E hoje, novidade que tem pepino. De novo alface. Foi ali, comprei alface fresquinho. E um pouquinho de beterraba. E essa vai ser a salada de hoje. Então, pessoal, olha, eu, na hora que eu me pesei, vocês vão ver aí, comparado a quando eu comecei o desafio. E uma semana depois. Confere aí. Gente, falar a verdade pra vocês, na hora que eu olhei, eu levei um susto. Por quê? Ah, claro, eu não fiz nenhuma dieta radical. Não. Eu só substituí as coisas, entendeu? Substituí. Acrescentei também mais saladas. Igual eu comia antes. Tava até falando das crianças. Tô recordando como eu comia antes, né? Antes até de me casar. Porque depois que eu me casei, já faz vários anos. Claro, eu comia um pouco mais saudade um tempo atrás. Mas, assim, não tanto quando eu era solteira, que eu comia muito mais coisas saudáveis. Por quê? Quando eu casei com meu esposo, meu esposo não come nada disso. Meu esposo, se ele pudesse, ele comia fast food, almoço e jantar. Ele não gosta de nada saudável. Ele até come, mas ele não gosta. Então, por ele não gostar, eu acabei diminuindo bastante a quantidade de legumes. Porque aí eu sempre tinha que fazer só pra mim. Mas, então eu fui assim, pegando um pouquinho do hábito dele também. De comer muito mais fast food. Não que eu não comesse antes. Mas as minhas refeições antes eram mais saudáveis. Muito mais. Tipo assim, de vez de ter um tipo de legume só, eu sempre colocava dois, três, salada, bastante salada. Só que a gente vai pegando os hábitos, né? E eu tava falando pras crianças hoje no almoço que eu tô voltando daqueles meus hábitos lá antigos. De botar dois legumes. De botar uma variedade de salada. E eu tô gostando muito. Até mais gostoso, né gente? Hoje eu não mostrei pra vocês o almoço, não? Vou mostrar pra vocês aí no finalzinho. Hoje teve macarronada. Ah não, eu mostrei sim. Mostrei o pratinho de salada, né? E de cozido teve. Eu fiz uma macarronada pras crianças. Que tava uma delícia, gente. Macarronada com molho de tomate. E de carne. Eu fiz um franguinho pra elas. Então, eu também peguei um pedacinho. Mas, gente, que delícia a gente comer assim as coisas naturais, né? Porque é uma refeição saudável. É aquela que, se vocês leem a Bíblia, que Deus, né? Lá no início. Que Ele deixou pra gente poder se alimentar, né? Ai, gente, é uma delícia. Eu amo. E voltar a esses hábitos pra mim tá sendo um prazer. Deixa eu ver. Essa semana, semana passada, eu fiz exercícios também três vezes na semana. Não consegui incluir a caminhada, pessoal. Não consegui. Quando eu marcava, não ia. Marcava de ir, não dava certo. Ou chovia. Por fim, eu falei, vou ficar só nos exercícios em casa. Então, três vezes na semana eu fiz 30 minutos de exercício em casa. O que eu tô pretendendo fazer nessa semana no novo desafio? Continuar com o hábito de beber água. Diferente. Tô começando a beber água antes do café da manhã. É lá no meu grupo. Eu ainda tenho que pegar direitinho. Porque lá no meu grupo que eu tô, tá ensinando a beber água nos horários corretos. Eu ainda não estou ainda certinho nos horários. Mas, que fica pra vocês beber muito mais água. Eu acredito que isso me ajudou bastante. Deixa eu ver. No lanchinho do final de semana, acabei lanchando também. Foi na sexta-feira. Mas, nada assim. No caso aqui, o Jessen fez um sanduíche. Eu botei muito mais salada. Comi um pãozinho. Mas, nada em excesso. Às vezes eu comia mais quantidade. Eu comia somente o que eu falei pra vocês, né? De comer, isso é o suficiente só pra não saciar. Comer bem antes de dormir também. Mas, o consumo de água foi ok. Todos os dias, bebendo muito mais água. O exercício, falei pra vocês, fiz três vezes. Quero ver se eu faço todos os dias. Embora, o final de semana é um pouquinho mais complicado pra mim. Mas, deixa eu ver. Eu, na hora que eu me coloquei na balança, eu fiquei um pouco decepcionada. Eu achei que talvez eu ia emagrecer mais. Aí, depois eu fiquei vendo as pessoas, assim, que às vezes eu vejo, assim, que estão, né? Nessa caminhada de emagrecimento. E, às vezes, elas levam, né? Dez meses pra chegar ao peso ideal. Às vezes, um ano. Cada um tem o seu ritmo, né? Talvez você que tá aí do outro lado perdeu mais. E eu também amamento, né, pessoal? Também o Jess, você me lembrou disso. Eu amamento também. Mas, eu acho que um quilo... Aí, eu fui lá pesquisar, né? Na internet. E vi que, realmente, pra uma alimentação, assim, pra você emagrecer de maneira saudável. É um quilo, né? Ele botou, acho que abaixo de um quilo, até um quilo. É o ideal de você tá podendo perder por semana. Porque eu só fiz uma semana e perdi um quilo. Vocês viram aí, foi certinho um quilo. Parece até que foi combinado, mas perdi certinho um quilo. Claro, se eu puder perder um pouquinho mais, né? Ótimo, mas perdi um quilo. Eu tô super satisfeita. A questão é a gente não desistir, né? Porque, já pensou? Eu perder um quilo por semana, em um mês, eu já vou conseguir atingir, ó, quatro quilos. Pro meu objetivo, que vocês viram aí, que, a princípio, acho que eu tava com 81,95. Gente, eu tava com mais, pra falar a verdade pra vocês. É porque eu comecei a registrar o desafio aqui com vocês agora. Então, eu perdi um quilo. E quero continuar de maneira natural. Só bebendo bastante água, fazendo exercício. E alimentação mais saudável. Comer mais fruta, mais legumes, mais salada. E, você já pensou? Eu tava com 81,95. Eu quero chegar... Eu fiz o propósito... Eu acho que até demais. Eu não sei se 65 é muito, entendeu? Mas o meu objetivo que eu coloquei é esse. Eu quero chegar pelo menos em 65. Mas, claro, se eu ver que eu vou ficar magra demais... Porque vocês sabem que quando eu era nova, eu era muito magra. Eu tenho pavor de ser magra demais. Eu pavor, gente. Eu quero chegar num peso que seja ideal. Mas, assim, o que eu idealizei é 65. Claro, se eu chegar... Vamos botar 70 quilos e ver que tá bom. Eu vou manter os 70 quilos. Mas, vamos ver. Meu objetivo é 65 quilos. Ah, e se eu conseguir por aí perder 4 por mês? Eu acho que eu tô indo numa velocidade muito boa. Né? Comendo saudável. Substituindo. Não quer dizer que você não possa, de vez em quando, comer uma sobremesa. Mas, com moderação. Né? Mas, enfim... Tô gostando muito desse desafio. Gostando muito que muitas de vocês também se inspiraram. Vou deixar lá na comunidade uma foto pra vocês me dizerem quantos quilos vocês perderam essa semana aí. Né? Vocês já se pesaram? Então, eu vou aguardar. Eu queria ter deixado uma postagem ontem. Como eu falei, tava sem internet. Mas, graças a Deus, já tá tudo certinho. E é isso, gente. Vamos junto. Eu vou ter muito força. Nunca achar. Ah, Cris, emagreci meio quilo. Já é alguma coisa. Tá bom? Não desista. Vamos permanecer firmes. Mudar a nossa alimentação. Que é muito bom, né? Até pra nossa saúde. Até você que não tá precisando perder peso. Mas, vê que exagera. Porque quando eu era magra, antes de ter filho. Eu comia. Comia, mas... Não engordava. Tentava até engordar. Tinha vezes que eu tentava até comer a mais. Mas, não engordava. Né? Depois de um tempo. Depois que eu tive filho. Eu comecei a engordar com mais facilidade. Mas, não quer dizer que a gente é magra. Que a gente é saudável. Né mesmo, gente? Então, beber mais água. Substituir o que possa substituir. Comer com moderação. E vamos dar continuidade, gente. Exercício físico. E vamos que vamos. Quando eu vi que um quilo tá na média. Eu fiquei... Ufa, tranquila. Então, eu tô no caminho certo. Então, vamos dar continuidade. Tá bom? Deus abençoe você. Fique com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.